Seguinte aí ó, um exercício que eu fiz no meu treino de hoje e que ele é matador pra pegar abdômen. Ajuda muito, ele é muito, muito, muito eficaz, mas tem uma sacada no meio do vídeo que eu vou te falar do jeito certo de executar ele pra tu não te lesionar, não te machucar e que ele seja muito mais eficaz. Esse mês inteiro eu tô falando sobre GAP, glúteo, abdômen e perna, e tô direcionando exercícios pra glúteo, abdômen e perna. Porque quando tu entra no meu aplicativo ó, aqui no meu aplicativo, tá aqui o programa que veio ó, programa GAP, ali ó, programa GAP. E tu acessa do início até o final, com iniciante, intermediário, avançado, tem um ciclo voltado pra emagrecimento, tem outro ciclo voltado pra ganho de massa muscular e definição, dois protocolos diferentes. Mas deixa eu te mostrar o exercício que eu usei hoje e que ele é muito, muito eficaz. Primeiro eu vou te mostrar o jeito avançado de fazer esse exercício, que é canoinha ou rolo rock, é assim que pode ser chamado. Que é, basicamente, deitar no chão, levantar e ficar redonda. Esse é o jeito avançado de fazer ó, bem de frente, assim ó, braço atrás, da cabeça sempre alinhado e as pernas baixinhas. A perna não é lá em cima assim ó, não é assim. A perna é lá embaixo, esse é o jeito avançado de fazer ele. O jeito iniciante, iniciante, ainda não tô te dando a visão do que é a sacada desse exercício, só tô te mostrando o jeito iniciante, intermediário, avançado. O jeito iniciante de fazer ele é o seguinte, puxa as pernas, bem encolhidinha, e os braços sobe aqui em cima ó. O braço, o tempo inteiro do lado da orelha, o tempo inteiro do lado da orelha. Esse é o jeito iniciante de fazer, então puxa o máximo que puder a perna pra cima, e sobe o máximo que puder o tronco pra cima, tá? Esse é o jeito iniciante. O jeito intermediário, o jeito intermediário, tem uma das formas de fazer, é estendendo uma perna e deixando a outra flexionada. Então, é uma das maneiras intermediárias de fazer esse exercício ó, uma perna estendida, outra flexionada. E aí depois, troca os lados. Esse é uma das maneiras. A outra é estender um pouquinho só a perna, ó. Estendi um pouquinho, já é a outra maneira, um pouco mais intermediário. E a maneira avançada, como eu falei, é lá embaixo, puxa a barriga pra dentro e faz a canoinha. Ele é muito intenso, muito intenso mesmo. Mas existe uma sacada maior, pega a visão. E se tu pegou essa visão, na hora que acabar esse vídeo, embaixo do comentário, tu vai botar assim ó, peguei a visão e põe um soquinho. Que daí eu vou saber que tu entendeu o que eu tô te falando e que tu vai usar no teu treino, na hora que tu fizer. Que é o seguinte, tu vai fazer a força de segurar o xixi. Deixa eu vir mais aqui pra, aqui vamos ver se aparece bem. A força que tu vai fazer não é a força de botar a barriga pra fora. Assim ó, pra fazer o abdominal. A força que tu vai fazer é essa aqui ó. Puxa a barriga pra dentro. Puxa a barriga pra dentro. De frente ó. Não é essa força assim ó. Imagina que eu tô deitada e eu vou fazer o abdominal. Não é assim ó. Barriga pra fora. Não, é a barriga pra dentro. E aí tu faz o abdominal e volta. Esse é o jeito de fazer. Então ó, inspira. Inspira com essa parte aqui ó. Enchendo essa parte aqui do teu tronco, das costelas. E aí põe o olho pra fora. Puxando a barriga pra dentro. Vê a diferença? Olha a diferença de lado ó. Do errado tá? Barriga pra fora. Agora do jeito certo. Isso faz com que ele seja muito mais eficaz. Pegou a visão? Se tu pegou a visão, me dá um soquinho aqui. E outra ó. Deitada, a barriga não tá pra fora ó. A barriga tá pra dentro. Fica muito mais tenso. Então, se tu pegou a visão, comenta aqui embaixo com um soquinho. Qual é a visão? Puxar a barriga pra dentro. Puxa a barriga pra dentro. Faz a força de contrair a vagina. Força de segurar o xixi. Não é força de fazer cocô. Força de segurar o xixi. Pegou a visão? Puxa o soquinho aqui embaixo. Tchau. 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 Tchau.